Nós mostramos ontem que o Colégio Estadual do Jardim Interlagos foi alvo de furto durante o final de semana. Esta, gente, é a terceira ocorrência registrada na unidade somente este ano. Bebedouros e fios de cobre já haviam sido furtados pelos criminosos em outras ocasiões. E agora foram furtadas panelas, talheres e até um liquidificador, Fernanda Tuigo. Uma situação que a gente sempre diz é recorrente e continua sendo um absurdo, né, Fê? Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Uma tremenda barbaridade, né? E olha só, cobre, alumínio, são materiais que têm aí valor comercial. E fica novamente aquele questionamento. Se há esse tipo de furto desses materiais, existe aí quem compre esse material. E é justamente isso que a Guarda Municipal, também a Polícia Militar, as autoridades de segurança estão querendo desvendar aqui no município de Cascavel há muito tempo. Esse furto aconteceu na escola estadual do bairro Interlagos e causou aí um prejuízo aos estudantes. Cerca de 1.200 estudantes dos três turnos. Ontem foi aí um transtorno danado para poder fazer a merenda em uma única panela que sobrou. Hoje a situação foi regularizada graças à solidariedade de alguns diretores que acabaram doando, diretores de outras escolas que fizeram a doação de panelas para que essa merenda, então, fosse preparada aos alunos. Houve também a doação de um liquidificador. Nós conversamos com o diretor-geral do Colégio Interlagos, da escola estadual lá do Interlagos, o Tiago Moraes, e ele informou que há, sim, um detalhe importante que compromete a segurança da escola, é que em 2019 houve a queda de um muro, um portão improvisado precisou ser providenciado e atrás, nos fundos desse portão, há um terreno baldio com um mato bastante alto. Mas as providências já estão sendo tomadas e agora também o que o diretor recomenda, o que ele pede à população é que a população denuncie. Vamos ouvir, então, o que disse o diretor à nossa reportagem. Nós temos o nosso muro dos fundos, ele está caído desde outubro de 2019 e até então a escola construiu ali um muro, né, que era para ser uma obra temporária, 10 metros de muro com um portão, que em outras ocasiões eles já estouraram o cadeado e entraram aqui na escola. Dia 4 de abril é para começar a obra de ampliação e reforma aqui da nossa escola, onde será reparado o muro ali dos fundos, bem como nós teremos a construção de mais três salas de aula e também o reparo na parte elétrica do nosso ginásio, que também foi furtado lá no ano de 2020. A comunidade escolar também trabalha para viabilizar a vinda de um novo permissionário que more dentro da escola, porque em outra oportunidade isso aconteceu e a experiência foi bastante positiva. Mas enquanto isso não acontece, o pedido é para que as denúncias aconteçam e elas podem ser de forma anônima mesmo, através dos telefones 153-190 e também 197. Ivan? É porque se não tiver um novo permissionário, se não houver segurança, enquanto não houver o conserto desse muro, os furtos vão continuar, não tem jeito, né? Obrigado, Fê.